Olá, somos a equipe EDA, Educação Domiciliar Adventista. E nossa missão é produzir materiais para apoiar os pais e mães que optaram pela verdadeira educação. E hoje vamos conhecer e entender um pouco mais do nosso material. Esse é o primeiro trimestre da fase alfabética da coleção Família Educadora. Essa é a fase dedicada àquelas crianças que estão no momento de aprender a ler e a escrever. Mas não se preocupe, pois nosso projeto conta com quatro fases. A informal, para crianças que ainda não devem se preocupar com a leitura e escrita. A formal e a formal avançada, para crianças entre 9 e 14 anos, que já sabem ler e que se devem aprofundar nos temas universais. Porém, completamente embasados na Bíblia, no Espírito de profecia e no Livro da Natureza. Mas mesmo assim, abrangendo todas as matérias necessárias, como português, matemática, ciências, histórias, geografia, habilidades físicas, artes úteis, culinária saudável e por aí vai. Antes de continuarmos, vamos entender como esse material deve ser usado. E como podemos ver logo no início do livro, todas as referências dos temas devem ser estudadas previamente pelos pais. Então, parem um pouco, escolham um momento tranquilo e folhem e leiam tudo o que está escrito e o que se é pedido antes de sentar com o seu filho para começarem as atividades. Lembrem-se de nunca verem isso como uma perda de tempo, mas sim em um investimento para levar uma alma que foi designada a você para a eternidade. Agora, partindo para o momento com a criança, separe um momento por dia, de no máximo uma hora e meia a duas horas. E uma sugestão é que seja feita entre segunda e quinta-feira, para não acabarmos entrando no sábado de maneira corrida. Deve ser um momento em que a criança apresenta mais concentração e interesse. E lembre-se também que o nosso material não é o limite. Cada família, de acordo com sua realidade, pode explorar cada tema de maneira muito mais ampla, não devendo correr para cumprir a tarefa. A ideia não é levar uma sala de aula para dentro de casa. Então, se demore em um quanto for preciso em cada atividade. Em uma atividade que fale sobre os animais, o conhecimento não deve parar somente naquela página. Leve as experiências para fora dos livros. A criança irá fixar mais com essas experiências. Leve-a para ver os animais no jardim, na fazenda, ou até mesmo convide a responsabilidade trazendo o mexinho de estimação para dentro de casa. O material é dividido em unidades, e cada unidade se tem em alguns capítulos. Ao início de cada atividade, você irá encontrar as referências que falamos lá no começo do vídeo, no qual os pais devem ler e estudar, até estarem preparados para passar as informações para seus filhos. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco. Logo em seguida, você terá o verso para memorizar sobre aquele tema. Crie uma música com ele, recite como um poema, ou faça um desenho sobre ele até que ele fique marcado na mente de cada criança. Em cada capítulo, teremos a leitura que, dependendo do momento literário que a criança se encontra, será lido por ela ou pelos pais. Ou vocês podem revezar. Ah, cada mãozinha dessa separa uma atividade da outra, mas ao mesmo tempo tudo está conectado. Teremos atividades para colorir e desenhar, auxiliando assim os pequenos músculos e a criatividade da criança. E vamos juntos conhecer os números. E veja os balõezinhos! São notas importantes ou curiosidades sobre os assuntos. E que tal aprender mais sobre como devemos manter o templo do Espírito Santo saudável? E quanto aos trabalhos úteis, mesmo de formas mais simples, as crianças já podem se aventurar na marcenaria e na costura, por exemplo. Nosso corpo precisa se mover, e a verdadeira educação também vai abranger isso. Também tem páginas de recortes, onde a coordenação motora fina será desenvolvida. Sem falar em quão gostoso é uma experiência de recortar e colar. Os espaçamentos entre as letras e as linhas, bem como as fontes usadas, foram pensadas para facilitar a leitura e a escrita de quem ainda está se familiarizando com o uso do lápis. O livro é todo ilustrado, com imagens de família, crianças e natureza, para trazer o aconchego dessas coisas para dentro das atividades também. Façam tudo isso com oração em primeiro lugar. Lembrem-se que o maior professor é o nosso Criador. Para saber mais e adquirir esse material, acesse o link que está aí embaixo na descrição. Deus abençoe ricamente cada um de vocês, papais, mamães e filhos da verdadeira educação.